Austrália, Europa, Índia louca, Lituânia Eu digo cedo, a brisa, eu digo suave pela manhã, oi E o sol, que brilha, suave, ilumina do meio E será volta a casa, mas cheira o pão Ou será água na cima da mesa Ou será o vento, ou será a flor O vagabundo que dorme na rua E depois, só depois, e depois Eu vou poder ver o meu olhar, no teu olhar E o nosso olhar ser só um olhar E depois, só depois, e depois Eu vou poder ver o meu coração, nosso coração Ser só, só um coração Oh, África, quero ser América, quero ser Austrália, quero ser A paz do mundo Quero África, quero ser Europa, quero ser A Índia louca, quero ser Lituânia, Lituânia, quero Ser a brisa, suave pela manhã, oi E o sol, que brilha, suave, ilumina do meio E a volta a casa, mas cheira o pão Ou será água na cima da mesa E será o vento, ou será a flor O vagabundo que dorme na rua E depois, só depois, e depois Só é, eu vou poder ver o meu olhar, no teu olhar E o nosso olhar ser só um olhar E depois, só depois, e depois Eu vou poder ver o meu coração, teu coração O nosso coração ser Um coração África, quero ser América, quero ser Austrália, quero ser A paz do mundo Quero África, quero ser Europa, quero ser A Índia louca, quero ser Lituânia, Lituânia, quero África, quero ser Quero ser América, quero ser Austrália, quero ser A paz do mundo Quero África, quero ser Europa, quero ser A Índia louca, quero ser A paz do mundo Quero Quero ser Quero ser Quero ser Deixa golar Deixa golar Deixa golar Deixa golar Deixa golar Deixa golar Oi É isso aí Alegria pro coração Alegria na cabeça Alegria todo dia Lituânia Oi O que eu venho dizer O que eu venho dizer aqui é Cada dia tem uma manhã Para você aproveitar e dar A sua vida A sua vida O seu melhor E o que eu repito Cada dia Ou cada noite tem um amanhecer Onde o caoles para baixo Não O teu motivo é Motivo é Motivo é Com a mente clara Bom, vinte e pensamento Hoje A vida te vai dar Eu sei A vida sempre dá Bom, vinte e clara Bom, vinte e pensamento Hoje A vida te vai dar Eu digo, deixa Eu digo, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa golar Deixa golar Deixa golar Oi O que eu tenho de gerar que é Cada dia tem uma manhã Para você aproveitar e dar a sua vida A sua vida é o seu melhor E o que eu repito cada dia Cada noite tem uma manhã cheia Nunca olhe para baixo não O teu motivo é O teu motivo é crescer Com a mente clara Sem pensamento A vida te vai dar, eu sei A vida sempre dá Com a mente clara Com isso é pensamento Antes eu sei A vida se vai dar Eu digo deixa Eu digo deixa Desa rola 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 Como vocês se sentem? Vocês se sentem bem? Everything is okay! Boa, deixa rolar! Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar 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 Deixa rolar, deixa rolar O que venho dar, oi, oi O que venho prometendo E o que venho desejar ao meu povo É liberdade para o vosso coração Ou é essa forma de dançar, oi E essa forma de ver Ou é essa forma de dizer, Diego É liberdade para o vosso coração, oi Sua mudada, o mundo não tem diferenças E todos somos iguais, oi O mundo não tem diferença E todos somos energia, energia 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 Né, né, né Liberdade 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 Eu venho desejar ao meu povo Eu venho desejar ao meu povo Somos energia 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 Tem minutos Minha local En 퍵, en fan zapage o en su acá En fan zapage o en sus tak Li, Li, Libertade Libertade, Libertade, Libertade para vosotros Libertade, Libertade, Libertade para vosotros Libertade, Libertade, Libertade Libertade, Libertade Libertade para os povos do mundo Do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Todos vamos. Por isso canto ao céu universal que nos dá a todos o regalo de sonhar Algum Hip-Hop para a Lituânia Isso é a vida pura para as pessoas, sabe? Nós apenas chegamos de tão longe de aqui Para estar esta noite com vocês Nós esperamos que vocês tenham gostado de nosso programa Isso é Dani Lança, Vagabundo da Rua Na base, de Espanha Quero um grande aplauso para Ruben Espinoza Na trama, de Peru Um grande aplauso para Jean Kelly de Aguila Um grande aplauso para Jean Kelly de Aguila Na trama, de Eléctrica, Vitor Vamos! Oi, 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 oi Oh, deixa-te levar, segue teu sonho Deixa o medo de lado e comece a caminar Hacia tua luz não há segredo O único que importa é a tua maneira de pensar Fuente infinita, tu inspiras a própria vida Conecta tua alma, o novo despertar Empieza quando deixas de ter medo de amar E escuta a voz de teu interior Que te diz Tu podes Deixe-te levar, segue teu sonho Deixa o medo de lado E comece a caminar Hacia tua luz não há segredo O único que importa é a tua maneira de pensar Fuente infinita, tu inspiras a própria vida Conecta a tua alma, o novo despertar Empieza quando deixas de ter medo de amar Ou escuta a voz de tua interior Que te diz que podes chegar a onde tu queras Escúchala, tu guia, o meu papá para chegar Ou suspiro de vida que te coloque e dá a força Dizem que é o fogo, o fogo que quema E que quema a malha vida, transforme o que seja Dizem que sem fogo, sem fogo não há mal A chama divina que me aparece e me aconseja São as coisas da vida, as que me tocou a mim Não me enganes, não mentas, se trata bem a quem te quer Dá-lhe prioridade à amistade Dá-lhe um sentido a tua vida e dá-lhe forma a tua sonrisa Sonrisa, sonrisa, dá-lhe forma a tua sonrisa, sonrisa Eu digo oi, 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 oi forma a tua sonrisa Oi, 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 foi Por esse o quanto ao céu universal Quem nos dê a todos nós outros é regalo Ou é regalo, ou é regalo, ou é regalo, ou é regalo Ou é regalo Abraça com carinho a quem te quer Por esse o quanto ao céu universal Quem nos dê a todos é regalo Por esse o quanto ao céu universal Quem nos dê a todos é regalo Por esse o quanto ao céu universal Quem nos dê a todos nós outros 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 Por esse sonhar para te ver Sonhar para compreender Sonhar para chegar à feira Sonhar a vida mínima Sonhar com a tensão Sonhar do coração Sonhar para te ver Sonhar para compreender Sonhar para chegar à feira Sonhar a vida mínima Sonhar com a tensão A deixar de se fornecer Trabalhar como esclave Por la grande multinacional Pula, 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 Pula Pula, 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 Pula Políticos killers Políticos murderers E se você quiser ver eles Just walk away From your hometown La gente de mi barrio Si que sabe gozar E sempre dia atrás dia Ou arrombas de aqui para lá E se me lo perguntas Ou já sabras que decir Ou há uma romba muito louca E depois faz reir So much political 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 Killers So much Political 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 Murderers So much Political 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 Killers So much Political 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 La gente de mi barrio Si que sabe gozar Sempre dia atrás dia Sempre dia atrás dia Ou arrombas de aqui para lá E se te lo perguntas E se te lo perguntas Ou já sabras que decir So much political 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 Murderer If you save it now I wanna tell you that tomorrow Tomorrow is another day What about the big spam measures If you save it now If you save me away I wanna tell you that tomorrow I wanna tell you that tomorrow If you save me away If you save me away Política, Política, Política Moura If you stand in the way I wanna tell you that go, go, go For the political killers I wanna set my hope And if you wanna tell me that I wanna tell you that to follow me Oh, please another day, please another day Oh, please another day O la gente de mi barrio Si que sabe gozar Siempre día tras día Rombas de aquí pa allá Revolución de mi corazón Revolución de tu corazón ¡Súbalo! Música La locura, La locura Oh, el mundo se'ha prendido fuego Loucura, a loucura, por não não vejo que é passar mais cego Oh, cada dia, a todo dia, e o tirano crê a minha fome Oh, cada dia, a todo dia, e o tirano crê a minha revolução Revolução, revolução, revolução do meu coração Revolução, revolução, revolução do meu Revolução, revolução, revolução do meu coração Revolução, revolução, revolução do meu A vida linda de Noel, a vida linda falou A vida linda eu dou Ah, coego na cabeça, ah, coego na vez Ah, coego outra vez Hey, 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 a loucura, a loucura É no mundo se aprende no foco Loucura, a loucura Oh, cada dia, a todo dia, e o tirano está criando a minha fome Cada dia, a todo dia Vou Sua eló Eu digo revolução, revolução, revolução do meu coração Revolução, revolução, revolução do meu coração Revolução, revolução, revolução do meu A vida linda digo eu, a vida linda falo A vida linda eu dou Ei, 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 ei Revolução, revolução, do meu coração Revolução, Revolução, Revolução do meu A vida linda, digo eu E, E, E Fueue minha cabeça E, E, E Atremco, Fue�� de três Atremco, não a faz Atremco, outra vez E, 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 E E, E Fiesta! Banho... Ei, ei Ei, ei Vamos, Nicole Ei, ei Goal, goal, goal Ei, ei Ei, ei Oi, we are going to start a new world We're right on our way We're out of the bed, the vipers away This is the time to feel happy Open, open your heart Open, open yourself Open, open, open Goal, goal Fiesta, goal, goal Fiesta, a fiesta, a fiesta Para mi barrio Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Para la gente Fiesta, fiesta, fiesta Vamos a empezar hoy No mundo, ahora mismo Boteja, lo malo levo Llegó la hora de estar aquí hoy Oh, abre, abre tu corazón Abre Abre Bote, abre O abre tu corazón Abre Abre We are going to start a new world A right on our way Let the bed, the vipers away This is the time to feel happy Open, open your heart Open, open yourself Oh perro, oh perro Senta people Power to the people Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos